Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu trouxe uma dica para vocês maravilhosa, uma dica útil, super fácil e cumpre o que promete, tá gente? Eu vim aqui ensinar para vocês uma misturinha, gente, para tirar ferrugem das roupas, tá? Pode ser roupa de cor, roupa branca, essa misturinha ela não queima a roupa, tá bom gente? Então sem mais demora, bora para o passo a passo. A brusa que eu vou usar, gente, a misturinha é essa brusa aqui, tá? Ó, essa brusa é da escola das minhas crianças e ela pegou ferrugem aqui, gente, ó. Eu já coloquei na água sanitária, já fiz de tudo e essa mancha de ferrugem não larga, gente. E aqui atrás, ela também pegou, ó, ó, essa mancha aqui, ó, tá vendo? Então agora, meus amores, vamos lá preparar a misturinha. Então, meninas, já coloquei aqui os ingredientes, gente. Temos aqui o vinagre de álcool, o detergente, tá gente? Tem que ser esse em color, tá? E dois limão. E coloquei aqui uma vasilha para nós fazer a misturinha. Bom, meus amores, depende muito aí da quantidade que a gente vamos preparar, do tamanho da mancha que vocês têm aí de ferrugem, tá? Como a minha é uma mancha bastante grande, aí eu vou estar preparando com dois limões, tá gente? E vou colocar três colheres de vinagre e três colheres de detergente, tá? Então vamos começar a preparar. Eu vou espremer o limão, gente. Enquanto isso, eu vou colocar aqui na vasilha, três colheres de vinagre. Uma, duas, três. Agora eu vou colocar, gente, três colheres do detergente, tá? E agora eu vou colocar os dois limão, tá gente? Agora eu vou misturar. E agora eu vou pegar a roupa. Já coloquei aqui na vasilha, gente, a brusa, ó. E agora eu vou colocar a misturinha aqui em cima. Eu aconselho vocês a colocar assim numa vasilha, gente, porque fica de molho, tá? Aí a mancha, ela tem mais facilidade, né? De sair, por quê? Porque essa misturinha vai ficar acumulada aqui embaixo na vasilha. E se vocês colocarem ela no tanque, né? Aí vai escorrer toda a misturinha. Então, eu aconselho vocês a colocarem assim. Bom, meninas, agora quem quiser, gente, pode dar uma esfregadinha assim com a escova de dente, ó. Pode pegar uma escova de dente velha e ir esfregando assim, ó. Tá vendo? Mas eu vou deixar de molho um pouco aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Então, pessoal, já se passaram meia hora que ela ficou aqui de molho, tá, gente? Eu coloquei a vasilha aqui na lavanderia e agora eu vou dar uma esfregadinha nela. Bom, se a roupa for grande e a mancha também for grande, vocês esfreguem aí com a escova, tá, gente? Com essa escova de lavar roupa. E se a mancha for pequenininha, vocês aí dêem uma esfregadinha com a escovinha de dente, tá? Então, eu achei que a mancha largou bastante, gente, ó. Ó. Aqui atrás, meus amores, ela já largou tudo, ó. Tá vendo? Então, funciona mesmo. E agora eu já vou dar uma esfregadinha aqui, tá? Então, meninas, já esfreguei aqui bastante, gente, ó. Vocês têm que enfregar, tá, gente? Porque a mancha, ela só vai sair direitinha se vocês esfregar. Deixa de molho, depois dá uma esfregadinha. Depois deixa de molho de novo, dá uma esfregadinha, tá? É um processo demorado, mas vale a pena, tá? Porque era ferrugem mesmo, gente. Foi mais ferrugem de um bombril. E pegou aqui na pia. Deixei ela de molho. E acabou que ficou aqui em cima do bombril. E manchou a roupa assim. Ela tinha botado na água santana, gente. Ela já tinha colocado em tudo. E essa mancha não largava. Ó. Tá vendo, gente? Ficou um pouquinho aqui, ó. Bem clarinho. Uma mancha, não sei se tá dando aí pra vocês verem. Mas clareou. Clareou bastante, tá vendo? Ó. Agora eu vou enxaguar ela. Vou colocar no varal, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Já coloquei ela aqui no varal, gente, ó. Tá vendo? Não tá dando pra vocês verem direito por conta do sol. Ó. Mas eu adorei o resultado. Super satisfeita. Meninas. Voltei com o resultado aqui da brusa, tá, gente? E eu estou super satisfeita. Como funciona, gente? Estou impressionada. Olhem só. Gente, ó. Ficou branquinha. E ela não retirou o desenho da roupa, ó. E aqui atrás tem uma mancha. Vocês lembram, perto da manga aqui, ó. Saiu tudo, gente. Ó. Estou impressionada. E muito satisfeita. E eu não viria aqui, gente, ensinar pra vocês uma coisa que não funcionasse. Eu não faço isso aqui no meu canal, tá? Eu não faço propaganda enganosa pra ninguém, tá, gente? Então, ela funciona assim. Você pode colocar aí. Mas tem um segredo, meus amores. Para que a misturinha dê certo ainda mais. Olhem. Eu coloquei a misturinha na brusa e coloquei ela lá no sol, gente. Coloquei a misturinha em cima e coloquei ela de molho, assim, né? Na misturinha e coloquei lá no sol. Gente, largou bem fácil. Quando ela ficou lá no sol. O resultado foi bem mais rápido, tá? E depois eu dei uma esfregadinha e olha que resultado. Gente, eu já tinha colocado água sanitária. Eu tinha colocado um monte de coisa e essa mancha não largava. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe pra suas amigas, tá, gente? Deixa aquele like. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus sempre. Tchau. Tchau.